Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. O Dr. Rodrigo Lopes está na programação da TVC com o Viver Melhor. Um bate-papo leve e descontraído com entrevistas, dicas e toques para você viver melhor. Apoio. Hospital de Olhos. Ajudando você a ver a vida com outros olhos. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. De segunda a sexta, 11 da manhã, na TVC HD, você fica muito bem informado no TVC Agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das Cores. Casa com você. MS Cap. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe. Loteamento Dom Jaime. Lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a 10 minutos do Shopping Três Lagoas e 800 metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime. Construa sua felicidade aqui. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 21 de setembro. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Câmara aprova projeto de aumento salarial para agentes de saúde e de endemias. E prorroga o PEP, atendimento do INSS, alvo de reclamações em Três Lagoas. Suicídio, deficiência é alvo de destaque na Câmara de Vereadores aqui da cidade. E três chapas disputam a eleição para a associação da Feira Livre aqui de Três Lagoas. E hoje encerra a votação. A Casa do Artesão de Três Lagoas oferece cursos de graça a partir da próxima semana. O SESC Senat promove ações de atendimento no posto fiscal da BR-262. O Hospital Regional inaugura centro cirúrgico e novos leitos. Hoje nós vamos conversar ao vivo com o diretor do Hospital Regional, que vai falar desta nova etapa da unidade. Vamos conversar ao vivo também com o diretor da Refrigaz, o Lair Francisco. É daqui a pouquinho aqui no RCN Notícias. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco uma reportagem muito bacana aqui no RCN Notícias a respeito da alimentação fornecida dentro dos CIs de Três Lagoas para as crianças que possuem tolerância ou alergia alimentar. É já, já. Combinado, Tati. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Dois apartamentos aqui no condomínio Professora Cleide e Maria de Paula estão desocupados e o condomínio procura saber os proprietários. Daqui a pouco eu te explico essa situação. Tá certo, Israel. 6h36. Nós vamos agora conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é de tempo chuvoso durante o dia e a noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 28 graus. Para Naíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 30 graus. Em Inocência, a mínima é de 19 graus e a máxima de 27 graus. Em Água Clara, a mínima é de 22 graus e a máxima de 31 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Já mais quente hoje, 24 graus e a umidade relativa do ar em 73%. Amanhã começa a primavera, antes que digam alguma coisa. Você já veio florido, né? É por isso que eu estou com essa camisa discreta. É, você já entrou no clima da primavera já, né? Sim, lógico. É claro, né? É, a estação das flores, de renovação, né? De alegria. Exatamente. O Antônio Luiz já veio, né? Já primaveriu. Exatamente. Vamos abrir a janela aqui para ver o céu de Três Lagos. E está um pouquinho nublado, né, Ana? Está nublado, né? Está nublado, está nubladinha. Será que continua tendo previsão de chuva ainda para... Pois é, porque choveu ontem, até ontem. Como que choveu em Três Lagos? Aliás, choveu mais de 20 milímetros aqui em Três Lagos, de anteontem e ontem, viu? Choveu bem. Bastante, né? Bastante. E como que está a umidade aí, Totó? Umidade relativa do ar em 73% e vamos que vamos, né? Maravilha. Eu gosto muito desse clima. 76%, olha. Isso, 73%. 73%. Começamos bem o dia, né? Muito gostoso. É claro que ao longo do dia vai caindo um pouquinho a umidade relativa do ar, né? Mas você notou que com a umidade e calor a gente fica uma sensação meio estranha, né? Ah, sim, sem dúvida. Não é gostoso, não. Agora está bem melhor, inclusive para respirar, né? Choveu, porque a umidade está alta, melhora bastante, né? Então amanhã começa a primavera, hein, gente? A estação das flores, hein? Deixa eu só alertar aqui para mais um efeméride do dia. Hoje, dia 21 de setembro, é dia do radialista. Nossos parabéns a todos os radialistas. Parabéns para nós aqui também, né? É, parabéns para nós, radialistas. É tantos anos já, né? Isso. Comunicando, falando. É uma profissão que forma aí. Eu acredito que é a base de todo jornalista também. Com certeza, com certeza. Bom, e falando aí para a visão do tempo, vamos ao vivo com o Israel Espíndola, porque o Israel Espíndola tem mais informações para a gente do tempo. Israel Espíndola, bom dia para você. E aí, será que a chuvinha volta nesta quarta-feira ou o sol volta a brilhar entre as lagoas? Bom dia. Bom dia, Ana, bom dia ao Totó, bom dia a todos os ouvintes do RCN Notícias, também aos nossos telespectadores. E parabéns, viu, Totó, pela profissão de radialista, como você mesmo disse. É a base aí de muitos jornalistas que começaram no rádio. Então, aí, essa profissão nobre. Bom, quarta-feira, 21 de setembro, tem previsão de chuva, assim, para Mato Grosso do Sul, Ana. Ontem eu falava que o IMET tinha colocado Mato Grosso do Sul no alerta laranja para risco, né, de tempestades e este alerta iria até as 22 horas e 53 minutos de terça-feira. Acontece que o IMET prorrogou aí este alerta para esta quarta-feira. Tem previsão de chuva para todo Mato Grosso do Sul, porque as áreas de instabilidades continuam no centro-sul, leste e oeste do estado. O calor, junto com a umidade, são combustíveis para alimentar essas condições que são originadas pelo centro de baixa pressão que vem do Paraguai. Então, há previsão de chuva e isso também aliado aí a um ciclone extratropical que também acaba aí trazendo essa frente fria, encontrando com este calor aqui em Três Lagoas, provoca, né, chuva. Nesta manhã, parcialmente nublado, o sol está aqui do meu lado aqui querendo sair, mas em algumas nuvens, viu, Ana? A mínima para hoje foi de 20 graus e a máxima será de 36 graus. Ou seja, como o nosso amigo Totó disse aí, né, umidade, calor, tem previsão de chuva, sim, para esta quarta-feira, 21 de setembro, também dia que a gente comemora aí o dia da árvore. Lembrando que a primavera começa amanhã, às 22 horas e 4 minutos de quinta-feira. Ana, prepara aí o guarda-chuva, viu, Ana? Se você for sair na rua, porque você pode ser pega de surpresa por uma pancada isolada de chuva. Volto com você. Tá certo, obrigada, Israel. Olha aí, gente, a lérita é importante, viu? Então, tem previsão de chuva para esta quarta-feira em Três Lagoas, a qualquer momento, pancada de chuva, vai sair para o trabalho, enfim, vai sair de casa, leva o guarda-chuva, né, ou leva uma capa aí para evitar problemas, transtornos, viu, gente? E hoje é o dia da árvore também, né, gente? Três Lagoas é considerada uma cidade arborizada. Claro que se puder ter mais, melhor ainda, né? O meio ambiente agradece. E hoje, inclusive, tem ações aí na cidade em alusão ao dia da árvore. Seis e quarenta e dois agora, seis horas e quarenta e dois minutos. E ontem acabou não dando tempo, gente, de nós falarmos aqui a respeito da eleição para a Associação dos Feirantes, viu? Porque três chapas disputam a Associação dos Feirantes aqui de Três Lagoas. A eleição começou no sábado e será concluída na quarta-feira, como explica o atual presidente da associação. E se iniciou dia 17 de setembro, no sábado, e se encerra agora dia 21 de setembro, na quarta-feira, essa semana, no caso. Por que vocês fizeram em duas etapas? Alguns feirantes do dia de sábado, aqui dos blocos abertos, vem um número maior. E a pessoa da praça de alimentação, que trabalha lá na praça, vem um público maior, que seriam os feirantes na quarta-feira, segunda e quarta. Mas quarta vem um número ainda maior. Foi na gestão do atual presidente Mamed que os feirantes deixaram de trabalhar na feira livre e passaram, em dezembro do ano passado, a trabalhar aqui nesse espaço, na feira central. O atual presidente não participa de nenhuma chapa, apenas faz parte da comissão eleitoral. Ele destaca os avanços, conquistas em sua gestão. Foi tudo, né? A mudança também de pagamentos via boleto bancário, a transferência das contas bancárias, eu acredito que a organização para a nova feira também, porque como eu vim de uma transição da feira de rua para a feira fechada, né, para esse espaço fechado, eu acredito que foi uma mudança muito drástica também. Pegamos o início, as complicações e conseguimos organizar bem, fizemos um ótimo trabalho. A Aline Ferreira Salviano é uma das três candidatas que concorre à presidência da Associação dos Feirantes. Ela explica o porquê decidiu disputar a eleição. Nós estamos na rua já desde o início, aí tivemos o privilégio pelo prefeito de vir para cá, um lugar melhor, mais seguro para a gente. E eu vi a necessidade de algumas mudanças. Então a gente como mulher tem uma visão diferente e eu vivo da feira. Então assim, eu tenho tempo disponível 100% para me dedicar. E eu vejo que hoje a gestão que está, às vezes falta um pouco de tempo para eles trabalharem também, por não ser a única renda aqui. Então assim, por eu ter tempo e muitas ideias para fazer isso aqui dar mais certo que já está dando, eu resolvi colocar o meu nome à disposição para qualquer um quiser vir aqui dar ideias também, que a gente já tem bastante ideia. A Aline destaca que se eleita, pretende cobrar a instalação de placa solar na feira e poço artesiano. Além disso, destaca ainda que é preciso mudar a forma de cobrança no local. Eu tenho máquinas de sorvete e tem feirantes aqui que tem só uma geladeira e um freezer e ele divide a mesma energia que eu. Então assim, não é justo, com certeza eu consumo mais que ele, o meu consumo é maior e ele tem que ratear essa energia comigo. Então assim, se tiver um medidor de gás individual, você vai pagar o que é justo que você está usando, o medidor de energia, você vai pagar o que é justo. Então a gente quer correr atrás disso e colocar a caixa de som em torno da feira, que quando tem som ao vivo aqui, a parte do hortifruti da feira livre fica prejudicada. Porque concentra pessoas aqui e lá o som não chega e consequentemente as pessoas que entrou pela frente, vai embora pela frente e às vezes nem passa lá no fundo. Então assim, tem muita reclamação do pessoal do fundo com isso, porque precisa ter um foco para as pessoas entrarem por lá e saírem por lá, querer também visitar ali. Porque é muito longo, você já foi ali no fundo, você já viu, tem vários corredores, o espaço é longo. Então a gente tem que atrair o nosso público também para a parte do hortifruti, para a parte da feira livre. A gente tem bastante ideia para isso, colocar playground aqui para criança, para atrair os pais. Qual é a pizzaria que você vai, se você tem uma pizzaria que tem um playground, uma que não tem, você vai em qual? Que tem um playground, a gente tem filho. Eu tenho uma filha de 5 anos que domina aqui a feira, conhece todo mundo, todo mundo gosta dela. E se tiver uma atração maior para as crianças, o nosso público consequentemente vai aumentar. Então assim, a gente tem muitas ideias. Eu pedi para colocar trocador no banheiro para os nenéns, que esses já pegamos clientes, nós trocando bebê aqui no banco. Não tem espelho, no masculino tem espelho, no feminino não tem espelho. Então assim, são detalhes que para as pessoas não faz falta, mas para a gente que usa todos os dias aqui faz falta, entendeu? E sem contar um calendário de eventos. A feira precisa ter um calendário de eventos que as pessoas sabem, ah, e tal dia vai ter som ao vivo. Porque a gente aqui, pelo menos, nem eu fico sabendo onde vai ter som ao vivo, a não ser a hora que o rapaz chega. Alessandro Carneiro de Campos já atua na feira há dois anos e também concorre à presidência. E falou da decisão em disputar a eleição. Olha, a vontade de trabalhar, a vontade de propor melhorias, a vontade de ver o crescimento da feira, né? Acho que principalmente é isso, é ver o crescimento da feira. Porque quando nós saímos de uma condição de rua e vemos para a condição de abrigo, muita gente está estranhando esse ambiente, principalmente por parte dos feirantes. Então a vontade aqui é propor, fazer propostas que eles possam melhorar cada dia mais a evolução desse trabalho e a gente oferecer um bom serviço para a comunidade e para nós também. Alessandro destacou ainda suas propostas e como pretende fazer para resolver a questão do calor na feira central. Olha, a prefeitura, o prefeitório de Guerreiro, nos prometeu aí uma contrapartida de uma empresa que vai instalar os exaustores, né? Então nós estamos aguardando isso daí. Então nós vamos conversar com ele para ver quanto tempo isso vai demorar, qual que é a viabilidade de ser realmente efetivado, né? Eles estão fazendo agora aí o estacionamento. Eu acredito que vai dar um up muito bom na feira porque vai melhorar a condição dos nossos clientes. Também nós descarregamos as nossas mercadorias. Então eu acredito que isso já vai ser uma coisa natural, uma evolução natural, né? Nós queremos organizar o fluxo de clientes para que o cliente possa entrar na feira e conhecer todo o estande, não só a praça de alimentação e não só os boxes de hortifruti, que ele possa realmente ter interesse em circular na feira. Isso é uma principal característica que nós devemos levantar nesse tempo agora. Edson Santos Vieira trabalha há três anos como feirante e também disputa a presidência e falou que levou a colocar o nome para disputar a eleição. A grande dificuldade hoje do feirante é o custo fixo para se manter aqui dentro da feira. Então a gente se propõe a fazer um trabalho para que a gente diminuísse o custo fixo e dê uma condição melhor de trabalho para os feirantes. O que mais que você entende? Olha, junto com a administração pública a gente vai pleitear a instalação da energia solar. A gente está vendo com a iniciativa privada um posto artesiano para a nossa feira. Nós estamos pleiteando também com a iniciativa privada internet para todos os feirantes e para as pessoas que estão aqui, os consumidores também. Nós estamos pleiteando também com a iniciativa privada divulgação na feira. Hoje nós temos aí circulante de 3 mil a 6 mil pessoas dia aqui na feira. Então a gente tem que utilizar esse poder que nós temos de divulgação de pessoas aqui dentro da feira para a gente usar essa divulgação para trazer também patrocínios para a associação para que a gente diminua, que se pague um funcionário, que se pague outros custos que a associação tem, que hoje é rateado entre todos os feirantes. Está aí, né gente, os três candidatos à presidência da associação dos feirantes, falando um pouquinho das suas propostas, cada um. E hoje então acontece o segundo dia de votação. A votação começou no sábado e se encerra hoje, porque tem alguns feirantes que não participam da feira de sábado, por isso que eles deixaram para concluir essa votação na feira de hoje. Hoje é quarta-feira, hoje tem Feira Livre e hoje a gente vai saber então quem será eleito presidente da associação dos feirantes aqui de Três Lagoas. Boa sorte aos três. 6h50 agora, 6h50min. Vamos de informações do setor policial? Vamos ao vivo com o Israel Espíndola, que chega agora com as primeiras informações do setor policial. Israel Espíndola, quais são os destaques aí das últimas 24 horas? Bom dia, Ana. Bom dia a todos novamente. Pois é, Ana, setor policial movimentado aí nas últimas 24 horas. Veja só este caso. Uma mulher de 25 anos procurou a DEPAC ontem à noite por volta das 22h20min para comunicar o furto de sua motocicleta. Bom, tivemos um probleminha na conexão aí do link com o Israel Espíndola, 6h51min. Daqui a pouquinho a gente restabelece contato com o Israel, que chega com mais informações para a gente do setor policial. Daqui a pouquinho o Israel Espíndola... Agora sim, já... Vamos lá? Estabeleceu? Não. Já, já? 6h51min. Agora, vamos lá. Agora sim, Israel Espíndola... Daqui a pouquinho, então? Então, daqui a pouquinho o Israel Espíndola entra ao vivo com a gente novamente, trazendo as primeiras informações do setor policial. 6h51min, 6h51min. E eu quero agradecer a todos que estão na audiência, na sintonia, interagindo com a gente, já mandando o seu recadinho, o seu bom dia, através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC. Eu quero agradecer a audiência do Vanderlei Rodrigues. Obrigada, Vanderlei, pela sintonia. A Lúcia Rodrigues também na audiência. O Valdemir Fonseca, bom dia, muito obrigada. O José Andréa da Silva já mandou recadinho pra gente. O Ribamar Leite também na audiência. A Maria Santos também na sintonia. O Francisco Bandeira Carvalho, muito obrigada. A Margarete Lopes, todos os dias aqui conosco, muito obrigada pela audiência. O Nelson Rodrigues Nogueira também na sintonia. A Arzinha Neves também na sintonia, parabenizando todos os radialistas. O Flores Valdo Quirino também já mandou recadinho. O Edivaldo Alves. O Vanderlei Rodrigues. A Noemi Medeiros também na audiência. Bom dia, lindona. Obrigada pela audiência. O Marcelo Tabone também na sintonia. Né, Marcelo? Obrigada pela audiência. O Aparecido Tavares já mandou bom dia. A Sônia Queiroz. A Selma Carneiro, né? Ela diz, olha, boa quarta-feira pra todos. Pena que as pessoas não querem zelar das árvores, né? E sim cortar para não fazer sujeira. É verdade, né, Selma? Nós falamos agora que hoje é o dia da árvore. Três Lagoas é considerada uma cidade arborizada. Claro que em alguns pontos ainda falta árvore. E aí você disse uma verdade, viu, Selma? Aí, infelizmente, tem pessoas que acabam cortando. Faz aquela até poda radical por conta de sujeira, não contribuindo com o meio ambiente. Obrigada, Selma, pela tua participação. Também está aqui comigo o Roberto Oliveira Nascimento. Obrigada, Roberto. O Domingos Andrade na audiência. O Expedido Santana desejando uma quarta-feira abençoada. Muito obrigada. O Anivan Lobato também na audiência. Parabenizando a todos os radialistas e comunicadores. Uma ótima quarta-feira. Obrigada. A Leonora Marques também na audiência. O Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros também na sintonia. Desejando uma ótima quarta-feira e Mundial da Paz, né? O Dia Mundial da Paz. Obrigada, viu, Tenente Cândido, pela sintonia. O Márcio Rollemberg também na audiência. Quero mandar um abraço também para a professora Marisete Bazé, né, professora? Recebi seu recadinho aqui, viu, o Padre José Mauro está aqui na cidade, está hospedado aqui em Três Lagos. A gente vai fazer uma entrevista com ele, sim, viu, Marisete? Vamos combinar da gente bater um papo com o Padre José Mauro, que tanto tempo, né, ficou aqui em Três Lagos. Hoje já está atuando em outra paróquia, mas a gente vai marcar uma entrevista com ele, sim, tá bom, professora? Obrigada, viu, pela audiência. A Lúcia Rosa também, parabenizando todos os radialistas. Guslene Ferreira, de Paula Dourado, ela diz, Bom dia, Ana, manda um alô para minha filhinha, a Esther, antes de ir para a escola. Ela gosta de te ouvir. Ô, Esther, bom dia, meu bem. Obrigada pela audiência. Boa aula, viu? A Esther está indo para a escola, né? Tem gente que acompanha pela TV, tem gente que acompanha pelo rádio, e aí vai acompanhando, né, no trajeto para a escola. Então, Esther, obrigada, viu, minha querida, pela sua audiência. Boa aula, viu? Estuda bastante para você se formar, viu? Ser uma cidadã de bem, tá bom? Um ótimo dia para você, linda. Enfim, gente, o Roberto está dizendo, Bom dia, Ana, vamos embora. Uma ótima quarta-feira para todos, né? O clima está ótimo. Pois é, né? Choveu, refrescou, temperatura agradável. E uma ótima quarta-feira, então, para todos vocês. Fique à vontade para interagir com a gente. Entre aí no Facebook do JP News, no Facebook da Cultura e TVC, ou você tem o nosso WhatsApp também, que é o 999840163, por onde você também pode interagir com a gente. Lembrando que estamos ao vivo pela TVC, canal 13.1, e também pela Rádio Cultura FM 106.5, e, é claro, pelas nossas redes sociais, Facebook JP News, Facebook Cultura e TVC, e também pelo YouTube do JP News. Você acompanha aqui o YouTube da TVC, acompanha o RCN Notícias também. 6h56, o Zé El já está aí? Vamos lá, então. O Zé El Spindler, eu volto com você. Agora sim, conexão restabelecida. Quais são os principais destaques do setor policial para hoje? Oi, Ana. Oi, bom dia a todo mundo novamente, né? A todos. Pois é, Ana. Estava contando um caso de uma mulher de 25 anos, veja só. Ela procurou a DEPAC ontem, por volta das 22 horas e 20 minutos, para comunicar o furto de sua motocicleta, uma Honda Bis. No momento que ela fazia o boletim de ocorrência, a Força Tática do 2º Batalhão já havia recebido aí uma informação aí de uma motocicleta que estava abandonada, né? Fizeram aí, recolheram essa motocicleta e encaminharam para essa mulher na DEPAC. Veja só que sorte, hein? No momento que ela registrava o boletim de ocorrência do furto, lá na rua Marcílio Dias, no Jardim Alvorada, a Força Tática já tinha recuperado essa motocicleta. Ontem, por volta das 18 horas e 30 minutos, uma mulher de 47 anos transitava na Avenida Clodoaldo Garcia com a sua bicicleta elétrica, quando um homem em uma motocicleta preta o abordou essa mulher, anunciou o assalto e acabou aí furtando, né? Arrancou da mão dessa mulher aí um aparelho celular. Ela procurou a DEPAC, fez o registro da ocorrência, só que infelizmente ela não sabia informar o próprio número do seu aparelho de celular. Bom, estelionato, Ana, quanto tempo, hein? Já não falava de estelionato, mas infelizmente ontem, por volta das 17 horas, uma mulher, uma idosa de 84 anos, foi vítima desses golpistas. Ela recebeu uma ligação de um número desconhecido. Do outro lado, o golpista, se passando a ser o seu filho, pediu para que ela fizesse uma transferência bancária no valor de R$ 2.349. Essa mulher, sem pensar, fez conforme o suposto filho pedia, transferiu este valor. Acontece que o beneficiário da conta que esse rapaz, esse estelionato, passou, não era o mesmo nome do filho e ela descobriu aí que ela tinha caído em um golpe. Enfim, prejuízo de R$ 2.349. A gente sempre alerta as pessoas para essas ligações de número desconhecido, se passando a ser por parentes, filhos, filhas, né? Desligue o telefone, liga para o número que você conhece, pergunte realmente o que está acontecendo para que você não seja a próxima vítima. Nesse caso, uma idosa de 84 anos agiu no calor da emoção, agiu no calor ali da ligação e acabou perdendo R$ 2.349, infelizmente. Ana, foram essas as ocorrências policiais. Mais ocorrências policiais ainda hoje no Pulseira de Prata, às 10h45 dentro do TVC agora. Volto com você. Obrigada, Isael. 6h59 agora, 6h59. Lembrando, gente, que hoje nós vamos conversar também com o diretor do Hospital Regional, porque o Hospital Regional de Três Lagoas entra numa nova etapa, novos leitos foram inaugurados, centro cirúrgico também, novos atendimentos começam a ser oferecidos. Já, já, a gente vai detalhar um pouco mais sobre o atendimento do Hospital Regional aqui de Três Lagoas. 6h59, a gente já volta com mais informações. É rapidinho. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Atenção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Sempre que alguém deixa de se vacinar, uma brecha se abre. Para que sintomas de Covid ou gripe se manifestem de forma grave. Para que doenças erradicadas como sarampo e poliomielite ressurjam. Está na hora de fechar o ciclo de imunização. Compareça uma unidade de saúde e atualize sua carteirinha na campanha de multivacinação. Governo de Mato Grosso do Sul. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisoldas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Depósito de Gás ao Gás. Postos BR, Nikkei e Baratí. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Agora são sete horas e dois minutos, sete e dois de volta com o RCN Notícias. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. E agora, gente, nós vamos conversar com o Laír Francisco, ele que é o diretor da RefriGás. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a RefriGás. A gente sempre gosta de falar dos empreendimentos, das empresas que estão instaladas aqui na nossa cidade. E hoje a gente vai saber um pouquinho mais sobre a RefriGás. Laír, eu quero agradecer pela tua presença. Bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia. Eu quero agradecer a oportunidade de estar participando aqui do seu programa, que tem uma grande audiência, que a gente já sabe de anos aí que é um programa muito bem assistido e ouvido. Muito obrigada. Bom, vamos falar. A RefriGás, ela está localizada... Parabéns pelo Dia do Radialista também. Obrigada, obrigada. Pois é, hoje é o nosso dia. E onde que está a RefriGás? O que é a RefriGás para que os nossos ouvintes, telespectadores, internautas possam conhecer um pouquinho mais? Nós estamos ali na Hanouf, bem perto ao Cristo, né? Bem ali, ao lado do Cristo. E nós somos uma empresa que nós trabalhamos com atendimento ao consumidor também, né? Mas o nosso forte é a venda de tudo que é refrigeração. Então, câmaras frigoríficas, equipamentos de ar-condicionado, peças para refrigeração, a linha branca, geladeira, lavadoras, né? Então, nós trabalhamos fortemente com, principalmente, essa linha de refrigeração, né? Até que o nosso logo pensou refrigeração, pensou refrigás. Vocês estão há quanto tempo já em Três Lagoas? Ah, nós estamos há uns cinco anos, mais ou menos, já aqui, desde 2018. Vamos dar uns cinco anos, né? A sede de vocês é onde? Vocês são de onde? Nós fomos de Bauru, né? A empresa começou lá em Bauru, em 1989, há 33 anos. Dia 25 faz 33 anos agora. Esse sábado vai ter um bolinho lá na loja para comemorar. Nós temos a sede lá em Bauru, onde tudo começou. Aí, depois, abrimos uma loja em São Carlos, depois outra em Marília. Aí, veio aqui o CD, que atende através de Via E-Commerce. Nós atendemos o Brasil inteiro, um CD bem grande, bem robusto, aqui em Três Lagoas. Está na Ranufo também. Na Ranufo, ali, junto com a loja, né? Aí, depois, há cerca de um ano, nós abrimos a loja aqui em Três Lagoas também. Era só o CD, aí nós abrimos a loja para atender os consumidores daqui, devido à necessidade, né? Que foi, nós vimos que havia uma necessidade com os consumidores de ter atendimento aqui. E aí, nós abrimos a loja e estamos atendendo já aqui, tanto Três Lagoas, como toda a região aqui do Mato Grosso, né? Que legal! E também abrimos, recentemente, uma loja em São Paulo. A nossa última loja foi aberta em São Paulo. Agora, no mês de... foi no dia do aniversário de Bauru, para ser exato. Dia 1º de agosto, coincidência. Foi aberta a loja lá em São Paulo, na Barra Funda. Então, hoje nós estamos representados com cinco lojas e um forte e-commerce, né? Que utiliza muito aqui a logística de Três Lagoas. Que Três Lagoas tem uma logística privilegiada para isso, né? É um local bom para despacho, né? E como que funciona? Vocês atendem, geralmente, os grandes empreendimentos, as grandes empresas? Ou o consumidor, a dona de casa, enfim, quem tem uma residência, um estabelecimento, quer comprar algum produto de vocês? Vocês também vendem? Sim, sim. Nós atendemos consumidores, né? Como eu disse, hoje o consumidor representa em torno de 30% das nossas vendas, né? Nós atendemos as grandes indústrias, as grandes empresas, né? Mas o consumidor que quer comprar um ar-condicionado, pode ir lá na nossa loja e vai conseguir comprar. Tem que ter acesso, olha que legal. Isso é importante porque, às vezes, as pessoas não têm muito conhecimento do que tem em Três Lagoas. Eu sempre falo, Três Lagoas tem muitas empresas, muitos prestadores de serviços e, às vezes, as pessoas não conhecem, não têm informação, às vezes, principalmente na época do calor, um exemplo. Aquela foi uma dificuldade, um certo ano, para as pessoas conseguirem comprar ar-condicionado no calorão, eu não achava nas lojas e, às vezes, as pessoas estão acostumadas, só na área central da cidade e não sabem que existem outros pontos de venda na cidade. Às vezes, um empreendimento grande, uma loja grande, acha que vocês atendem só os grandes, as grandes empresas, né? E não é, né? Não, não. Nós temos a parte de venda bem forte. Lá nós temos o gerente Carlos, lá, que cuida de todo esse atendimento. e uma equipe bem treinada aqui, que tem tanto a parte de loja, de vendedores de loja, como a parte de CD separado, que é atendimento do Brasil inteiro, né? Então, aqui também nós temos um... nós temos forte, você falou aí de calor, né? Aqui em Três Lagoas, aqui no Mato Grosso do Sul, é muito forte o calor. E a nossa linha de câmara frigorífica realmente é o nosso ponto mais forte. A gente tem muito, desde câmara de férias pequenas, médias, grandes e até gigantes. Nós jogamos câmaras frias e montamos câmaras frias enormes, que é o mote maior da empresa aí, que começou há 33 anos, né? Exato. Então, nós temos também a nossa câmara fria móvel, que é uma patente, inclusive da Refregás, e tanto venda como aluguel, é uma câmara fria que você pode levar ela para onde você quiser. Então, para eventos, festas, ou diversas utilidades que o pessoal me fez, alugam muito, a gente tanto aluga como vende, né? Então, são... é o que eu costumo dizer, pessoa refrigeração, pessoa refrigar. Toda linha, então, de refrigeradores, vocês encontram, a população encontra lá na loja? Então, não. Refrigeradores, não. A gente vende peças e refrigeradores. Não, só peças e refrigeradores. As peças encontram tudo. Quebrou o motor da sua geladeira, nós temos lá. Quebrou o motor da sua câmara fria, nós temos lá a pronta entrega. Olha! Quebrou o valor fluido, nós temos lá. Um grande ponto de venda nosso também são os fluidos, né? Para os refrigerantes, todo mundo fala, ah, o gás da geladeira. Não é gás, é um fluido que troca o calor, né? E esse fluido é um grande ponto de venda, tanto para... Nós atendemos a linha comercial, supermercados, indústrias, né? Que costumam utilizar muito. Hoje, nós temos uma grande linha de fluidos ecológicos, já que não atingem mais a camada de ozônio. Que tem um... O pessoal fala muito em WP baixo, que é... Como que eu posso explicar mais fácil? Seria um fluido que ele não... Não provoca o aquecimento global, né? Então, GNP baixo. Então, quer dizer, cada vez mais, tanto a Refrigaz, como os parceiros e fornecedores da Refrigaz estão procurando aprimorar essa linha de refrigeração. Então, é muito forte a parte de refrigeração, de fluidos, de compressores, de tubos de cobre, tubulação de cobre para refrigeração, instalação de ar-condicionado. Então, nós atendemos construtoras, por exemplo, que vai fazer a instalação dos ar-condicionados no prédio ou normalmente em obras, né? Então, é uma gama muito grande de produtos que nós trabalhamos. É bom saber disso, né, gente? Olha, é o que nós estamos falando, né? Às vezes as pessoas pensam, olha, em Três Lagos não acho isso, não encontro aquilo. Essa questão dos fluidos mesmo, tantas outras peças, a dificuldade. Às vezes as pessoas, né, pedem aí pela internet ou se deslocam para o estado de São Paulo, sendo que aqui tem, né? As pessoas precisam conhecer um pouquinho mais as empresas que existem em Três Lagos. Eu até gostaria que você falasse novamente onde que está a Refrigaz, o endereço, as pessoas que têm interesse e querem saber um pouco mais dos serviços que vocês oferecem. A Refrigaz, ela está na Avenida Ranufo Marques Leal, né? É 738, né? 738. 738. O Ranufo Marques... Mas tem que ficar bem ao lado do Cristo, eu estou acostumado a vir ali... É, é de fácil acesso, não tem, né? Não tem fácil. Tem estacionamento fácil na frente. Tem, olha que bacana. Ponto de referência Cristo aqui de nossa cidade, ali no Jardim Alvorada, bem na esquina da praça do Jardim Alvorada. Não tem erro, gente. Ali está a Refrigaz. Se você quer conhecer um pouco mais os produtos, os serviços que são oferecidos, quer entrar em contato com o pessoal também, dá uma passadinha lá, vai tomar um cafezinho. Sábado tem até bolinho lá. É, então. Sábado tem bolo e hoje, em especial, nós temos uma... Nós da Refrigaz, a gente sempre foi muito forte nessa parte também. É uma cultura da Refrigaz, desde quando foi inaugurada, né? A gente tem uma cobertura social muito forte, desde a parte de atendimento. Há entidades, essas coisas todas, né? Que a gente costuma sempre, campanha de agasalho. Agora vai entrar o Tubo Rosa, né? A gente também participa. E hoje, por ser dia da árvore, já há mais de 15 anos, dá uns 16 anos, nós distribuímos mudas. Hoje, desde sábado, estão sendo distribuídos mais de 200 mudas de árvores. Então, eu vi vocês aqui, fizeram uma reportagem, plantaram. Eu falei, ah, que legal, a gente faz isso também, mas eu já faço mais de 15 anos. Então, a gente, todo dia da árvore, foi uma coisa que nós pensamos no começo, assim, foi, poxa, se eu for plantar árvore, quantas árvores eu consigo plantar? Agora, se eu começar a distribuir e motivar as pessoas a plantar, quanto que vai? Então, pra você ver, em torno de 200 mudas, até mais por ano, a gente distribui no dia da árvore, né? Então, é uma coisa muito legal. Aqui tem a distribuição, né? Aqui tem, lógico que tem, lógico que tem. As pessoas que queiram pegar uma mudinha, pode ir lá? Pode ir lá. Eu acredito que tem ainda bastante, né? Tem bastante. Tem goiaba, tem ipê, tem várias, tem pitanga. Que legal. Olha, Antônio Luiz, vamos lá pegar as mudinhas. Então, pitanga é muito gostoso, né? Eu lembro da minha avó, quando pegava as pitangas do pezinho na casa da minha avó. Que legal, vamos lá. Gente, quer uma árvore, uma muda, na verdade? Quer plantar aí hoje o dia da árvore? Olha que legal. A Refrigás hoje vai estar entregando mudas. Você quer pegar uma mudinha? Passa lá na Refrigás, fica na Avenida Ranufo Marques Leal, 738, ao lado do Cristo. Não tem erro. Vai lá, aproveita, conheça os produtos, já pega a sua mudinha. E sábado você está convidado para tomar um cafezinho lá com a gente. Tomar um refrigerante, comer um bolinho lá. Tá certo. Laíra, a gente quer agradecer aqui pela tua presença. É sempre muito bom a gente falar das empresas que estão instaladas, que oferecem serviço em três lagoas e o espaço está sempre aberto aqui, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado pelo convite, obrigado a todos vocês aí. Boto novamente parabéns pelo dia de vocês aí. Obrigada. Espero que a parceria de sucesso seja muito grande aí para todos nós. Que maravilha, muito obrigada. Viu, Laíra? Hoje a gente conversou com o Laíra Francisco, ele que é o diretor da Refrigás, que fica aqui na Avenida Ranufo Marques Leal, ao lado do Cristo, 738, e hoje tem distribuição de mudas. Se interessou, hoje é o dia da árvore, quer pegar uma mudinha, vai lá na Refrigás, aproveita, conheça os produtos, ar-condicionado, enfim, todos os demais produtos que a empresa oferece, vende aqui em Três Lagoas, você também pode estar aproveitando essa oportunidade para conhecer, tá bom? Agora são 7h14, 7h14min, a gente vai falando um pouquinho agora sobre a sessão de ontem da Câmara de Vereadores, viu? Porque, gente, o atendimento do INSS aqui de Três Lagoas foi alvo de muitas reclamações na sessão de ontem. A vereadora Sirlene dos Santos e o vereador Adriano César Rodrigues usaram a tribuna da Câmara para reclamar do atendimento na agência do INSS de Três Lagoas. Eles alegam que muitos moradores têm reclamado do serviço prestado. Lá está um descaso, eu estive lá levando uma neta de uma senhora para procurar os direitos da senhora, e aí eu estive presenciando ali aquele atendimento. Sei que pode ser falta de efetivo, mas nós temos que lutar ali para melhoria daquela localidade. Tem pessoas fazendo perícia fora daqui de Três Lagoas. Eu achei um absurdo. Senhoras de idade lá procurando ajuda, o guarda que orienta. Não tem a possibilidade nem de entrar para dentro para poder sentar e um funcionário ali atender. O guarda ali fala, você tem que voltar a fazer online, e tem pessoas que não têm esse esclarecimento via online, celular, internet. Nós temos que ter o atendente para atender a população ali, mas aqueles menos favorecidos, as pessoas que buscam ajuda ali, precisam de um atendimento humanitário, humanizado, que ali na agência do INSS não está tendo. Então nós oficializamos aqui os setores competentes para tomar as devidas providências, tanto também lá em Brasília, se for possível, a gente vai buscar ajuda, porque é dessa maneira que a nossa população aqui nessa agência não pode ficar, Ana. O vereador Sargento Rodrigues destaca que a agência precisa melhorar o atendimento. Nós estamos pedindo até uma questão humana, um atendimento humanitário. Ali a agência, a gente sabe da falta de efetivo deles, tudo, mas ali temos que ter pessoas mais preparadas, porque eles estão recebendo pessoas que já tem problema de saúde, que estão afastados do seu trabalho, estão longe da sua remuneração. Então tem que ter mais comprometimento, mais seriedade. Volto a dizer, sabemos o problema do efetivo, só que aqui na Casa de Lei nunca recebeu ninguém do INSS, nenhum gestor que está à frente da agência, para vir trazer os problemas que eles sofrem, pedindo por socorro também para a gente. E pelo contrário, a população sim, vem nesta casa e traz as humilhações que passam no INSS. Volto a dizer, tem grandes profissionais lá, tem, mas precisa fazer uma reciclagem e preparar eles melhores para atender os trabalhadores, porque ali eles não estão mexendo com vagabundo, estão mexendo com a população trabalhadora, afastada do seu serviço, por problemas de saúde e longe da sua remuneração. Quais as principais reclamações que o senhor tem recebido? Principalmente o descaso. Chega ali muito mal informação, não são recebidos pelos funcionários do INSS, muitas das vezes são abordados na própria portaria, muitas vezes não, sempre, pelo próprio funcionário que é segurança de alguma empresa terceirizada, que não é nem a função dele, e ele faz o trabalho do funcionário do INSS, falando para ir embora, para ir ligar naquele número de atendimento do INSS, enfim, não atende a nossa população. Então é desumano e quando atende, é um atendimento frio, sem olhar na cara do trabalhador a maioria dos funcionários do INSS. Volto a dizer, não vou generalizar, tem grandes profissionais lá, como nós temos profissionais bons em todos os locais, mas também tem as maçã podres. Então eu acredito que quem está à frente ali, gestor daquela agência, tem que se renovar, tem que pedir ajuda, tem que atender bem a população, porque ali eles estão ali, estão muito bem remunerados, e recebem o seu salário através dos impostos do trabalhador, do cidadão de bem. Então tem que atender bem o trabalhador na agência do INSS, e não está acontecendo isso na agência de Três Lagoas. Pois é, gente, é um absurdo, na verdade, o que vem acontecendo na agência do INSS de Três Lagoas. A gente tem recebido aí também tantas reclamações da demora, da dificuldade para você ter acesso à agência. Ontem, inclusive, eu conversei com a Rosana, que é a chefe do INSS aqui de Três Lagoas, por conta do período eleitoral, tem uma portaria do governo federal que proíbe aí os representantes dos órgãos federais concederem entrevista nesse período de eleição. Mas ela adiantou o seguinte, que existe uma falta de funcionários na agência do INSS. Hoje, na verdade, a gente tem apenas dois funcionários que fazem esse atendimento presencial e mediante agendamento. Não existe mais aquele negócio de você chegar na agência e ser atendido somente por meio de agendamento, que é feito pelo telefone ou pelo aplicativo. E muitos servidores, eles foram concentrados para uma central, para analisar todos os processos. Por quê? O governo federal mudou a maneira de atendimento da agência dos INSS, do Brasil inteiro. Isso é nacional. A partir de agora, o INSS, por exemplo, aqui de Três Lagoas, ele não analisa apenas mais os pedidos que dão entrada aqui, os pedidos de Três Lagoas da região. Os funcionários daqui, eles analisam todos os procedimentos, os processos do Brasil inteiro. Existe uma central. Então, de acordo com a demanda dessa central, que é feita a análise. Se uma pessoa, por exemplo, que mora lá em Aracatuba, ele deu um pedido primeiro, entrou com um pedido primeiro do que o morador de Três Lagoas, eles vão analisar primeiro o pedido daquele morador de Aracatuba. Um exemplo que eu estou te dando. Então, tem uma central e eles estão analisando os processos de acordo com a demanda. E aí é uma situação complicada, porque foge até da alçada da chefe do INSS de Três Lagoas. Agora, um grande problema que está na Agência da Cidade também é a falta de médicos peritos. Existiam cinco médicos peritos. Hoje, gente, só tem dois médicos peritos fazendo perícia no INSS. Cada médico atende, fazem 12 perícias por dia. Atende 12 pessoas. Se são dois médicos, 24 pessoas por dia. Eram cinco médicos, ou seja, 36 perícias deixaram de ser feitas por dia em Três Lagoas por falta de médicos. Três médicos aposentaram, o governo federal não abriu concurso, não tem médico perito, eles não podem contratar qualquer médico, é somente por meio de concurso. E aí, como que faz? Dois médicos peritos, gente, para atender toda uma região, uma cidade de Três Lagoas, a Costa Leste, enfim, vem pessoas de outras cidades aqui também. Difícil, né? Tanta gente precisando receber o benefício, tem que passar pela perícia e não consegue. Por isso que tem muitos moradores de Três Lagoas indo para Andradina, para Ilha Solteira, para outras cidades, para passar na agência do INSS lá, porque o processo está mais rápido para a perícia. E aqui está demorando muito. A Márcia Batista, inclusive, ela está me dizendo aqui, olha, tem uma perícia para janeiro, ainda vou receber após perícia. Isso é um descaso, né? A Márcia está dizendo que ela tem uma perícia para janeiro e só vai receber após a perícia. É um descaso. Olha só, gente, para janeiro está agendada a perícia dela. Janeiro do ano que vem. E só depois da perícia que ela vai receber. E aí, como que faz, gente? Complicado, né? A situação difícil. E os vereadores estão corretos em cobrar aí uma melhoria, um melhor atendimento na agência do INSS aqui de Três Lagoas. Complicada a situação. A gente vai continuar abordando esse assunto. A gente vai levantar mais dados a respeito do atendimento do INSS aqui de Três Lagoas e no decorrer dos próximos programas a gente vai abordar aqui no RCN Notícias. Eu até gostaria de saber se você que está na sintonia do RCN Notícias, né? Se você tem algum problema em relação ao INSS, o atendimento, né? Também está aí aguardando por uma perícia, por um atendimento? Pode contar para a gente aí. Pode mandar seu recadinho através do 999840163, que é o WhatsApp da Cultura e da TVC. Ou você pode comentar também aí no Facebook do JP News e no Facebook da Cultura e TVC. 7h22, ainda o Israel já está lá? Ah, então vamos ao vivo com o Israel Espíndola. Daqui a pouquinho a gente continua falando sobre a sessão de ontem na Câmara de Vereadores, porque alguns projetos importantes foram aprovados na sessão de ontem. Mas agora a gente vai falando de uma ação, gente, que está acontecendo nesta manhã no posto fiscal aqui de Três Lagoas. O Israel Espíndola tem informações para a gente do que se trata essa ação, esse movimento no posto fiscal aqui da cidade. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Como você mesmo disse, estou aqui no posto fiscal, na BR-262, porque na manhã desta quarta-feira, o SES Senat, em parceria também com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura aqui de Três Lagoas, realiza uma ação de conscientização de paz no trânsito, que faz, inclusive, parte da Semana do Trânsito, que começou no dia 17 de setembro e vai até o dia 25 de setembro. Sobre este assunto, eu converso agora com a Joyce Aparecida, que é psicóloga do SES Senat. Bom dia. E qual que é o objetivo dessa ação? Bom dia a todos. Bom, o nosso objetivo é sensibilizar um trânsito mais seguro e harmonioso, que seja mais humanizado, digamos assim. E aí, no caso, nós estamos em vários pontos, compartilhando com os nossos profissionais conhecimentos da área da saúde, educação do trânsito, mostrando para eles que, através das nossas ações, conscientes e preventivas, todos nós podemos salvar vidas. Agora, Joyce, além dessa conscientização, também tem aí a parte da saúde, a ferição também, e parece que vai também ter a vacinação contra o vírus influenza? Isso mesmo. Nós estamos realizando a vacina da gripe, também passando várias orientações, tem a ferição de pressão também, orientações dos nossos profissionais, como odontologia, fisioterapeuta, psicologia, nutrição nós também temos no SES Senat, dentre outros profissionais. Agora, Joyce, nós estamos no Setembro Amarelo, é um mês alusivo aí da prevenção também do combate ao suicídio. Existem também casos com esses profissionais que transportam as cargas pelas rodovias aqui do nosso país? Sim, infelizmente existem, né? E a nossa principal missão nesse Setembro Amarelo é mostrar para as pessoas que estão passando por dificuldades que elas não estão sozinhas, né? Então, assim, nós estamos aqui para estar ajudando essas pessoas e, assim, então é muito importante que a gente fale sobre esse assunto. Porque, por exemplo, nós passamos a nossa vida toda buscando chances para ajudar o outro, né? Depositando chances no outro, né? E um exemplo que poderia ser Ah, meu trabalho não está legal, mas eu insisto. No caso, o Corinthians não está lá muito bem, mas eu vou lá e continuo torcendo, né? Então, agora sim, porque se é comigo, por que eu vou desistir, né? Então, assim, a gente... Eu sei que quando a gente fala de um suicídio não é porque a pessoa, ela quer acabar com a vida. Ela está querendo acabar com uma dor e a forma que ela vê de acabar com aquela dor é tirando a própria vida. Mas quando ela faz isso, na realidade, ela gera mais dor, né? De acordo com a Organização Mundial, a gente percebe que uma pessoa que tira a vida, seis pessoas são afetadas da família. Então, assim, é muito importante que a gente fale sobre esse assunto, né? Nós sabemos aí que durante séculos, né? Nós temos uma criação, uma cultura onde não se pode falar sobre os nossos sentimentos, que nós somos reprimidos, passamos a ser banalizados, zombados e por aí vai. Então, assim, a gente precisa acabar com isso. É um assunto importante. Se você aí não tem, não consegue, não tem a liberdade para falar com a sua família, né? Com os seus amigos, procura o SESC Senat, né? Para que... Aqui nós vamos estar te recebendo, sem julgamentos. Nós iremos... Não iremos te rotular, nós iremos te ouvir e te ajudar. E assim, pessoal, para as famílias, no caso, Ah, eu não consigo falar com a minha família, com o meu amigo, então eu vou buscar uma ajuda profissional. Não os culpem por isso também, porque eles também tiveram uma criação, uma cultura, onde eles também foram, né, reprimidos e onde eles demonstrassem os sentimentos, seria um sinal de fraqueza. Então, assim, tem o apoio, né? Tem toda a rede, né? Onde vocês possam estar buscando ajuda. Então, assim, eu brinquei aqui, né? Falando para todos virem para o SESC Senat. Mas também tem outras redes de apoio, onde vocês podem buscar atendimento, como o CVV, que é um centro de valorização da vida, através do 188. Lá eles atendem todo o território nacional durante 24 horas. Então, eles vão estar lá para te ouvir. Tem um serviço de emergência, outros serviços da área da saúde. E nós sabemos que aqui na nossa região tem excelentes profissionais. Então, vocês precisando de ajuda, não fiquem sofrendo sozinhos, venham buscar ajuda. E nós estamos aqui para receber todos vocês. Agora, Joyce, essa ação no dia de hoje, como você mesmo disse, acontece em todo o território nacional. É apenas para os trabalhadores do transporte que transitam ou também para os usuários das rodovias? São para todos, tá? No caso, o foco seria os trabalhadores independentes do trânsito, mas também a toda a comunidade. Então, qualquer um que precisar de ajuda, nós estamos de portas abertas para receber vocês. Para finalizar, começou agora às 7h30 da manhã e vai até que horas? Vai até o meio-dia, mas nós estamos realizando essa ação desde o dia 17 até o dia 25. São 160 unidades do SESC Senat e em todos os locais nós estamos realizando as campanhas. Tá certo. Muito obrigado pela informação. Então, tá aí, Ana, então essa ação desenvolvida pelo SESC Senat aqui no posto fiscal da BR-262, onde os nossos amigos caminhoneiros, né, que estão nos ouvindo pela Cultura FM, quiseram um apoio, uma conversa, aproveitar também para a imunização do vírus da influenza e também aí conversar com o pessoal SESC Senat e estar à disposição até ao meio-dia. Ana, volto com você. Tá certo, Isael. Obrigada pela tua participação. Participação 729. Gente, nós estamos recebendo aqui tantos recadinhos através do WhatsApp da Cultura e da TVC e também do Facebook do JP News. Pessoal falando sobre a questão da perícia que nós comentamos agora em pouco, né, da reclamação do atendimento na agência do INSS aqui de Três Lagoas. E o pessoal dizendo que está indo em Ilha Solteira, né, para conseguir agendar uma perícia ou em Andradina também. O Geraldo, ele diz, olha, bom, Diana, o meu filho foi fazer uma perícia na Ilha Solteira e foi bem atendido, né, inclusive na hora marcada. Olha que bacana. Só que um outro recadinho que eu recebi aqui também é de uma moradora dizendo que não está fazendo... Lá em Andradina e na Ilha Solteira eles não estão agendando mais pessoas aqui de Três Lagoas. A gente vai procurar saber. São muitos recados aqui, alguns áudios também. Eu não consigo ouvir agora, gente, mas daqui a pouquinho eu vou ouvir a gente vai interagindo, entrando em contato com vocês novamente sobre esse assunto. Eu quero agradecer aqui também a audiência da Silvelena. Ela diz, olha, Ana, eu fiz uma perícia em agosto em Ilha Solteira e até hoje não tive uma resposta, né, está em análise ainda. Obrigada, viu, Silvelena, pela sua participação. A Wilton Garcia também na sintonia. A Silvelena parabenizando a todos pelo Dia do Radialista. Obrigada, viu, Silvia? A Maria Aparecida também. Ela diz, bom dia, Ana Cristina. Parabéns pelo seu trabalho. Sou sua fã número um. Beijos. Ô, Maria, obrigada, minha querida, pela audiência, pelo carinho de todos vocês, tá bom? Muito obrigada para todo mundo que está mandando recadinho. Bom dia, comentando os assuntos. 7h30, daqui a pouquinho eu volto para conversar com o diretor do Hospital Regional de Três Lagoas, porque novos leitos foram inaugurados, tem novos serviços que começam a ser oferecidos no Hospital Regional e daqui a pouquinho a gente vai trazer, então, todos os detalhes. Apoio, Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040, fone 3521-4042. Vidrobox, para quem leva a qualidade a sério. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Provoção PIX verde e amarelo, verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Compras empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorre a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas Três Lagoas, Sol Imóveis, RKM Máquinas, Óptica Bambu Brasil, nova opção, materiais de construção. Verde e dinheirinho, amarelo canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Agora 7 horas e 33 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e eu falo para você agora do Pronto Atendimento de Convênios do Hospital Auxiliadora, onde você encontra tudo o que você precisa para a sua saúde. Afinal de contas, são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas todos os dias. Tem o Centro de Especialidades Médicas, onde você encontra médicos especialistas e também uma equipe multidisciplinar aí à sua disposição, oferecendo o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com suporte completo desse hospital, que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde, qualidade para Três Lagoas e também toda a região. Ana? 7h34 e por falar em hospital, nós vamos falando agora do Hospital Regional de Três Lagoas, gente, porque na semana passada novos leitos foram inaugurados, o Centro Cirúrgico também. E para a gente falar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o diretor da unidade, o diretor-geral do Hospital Regional de Três Lagoas, o Demetrios Lago Pareja. Demetrios, bom dia, seja bem-vindo novamente aqui ao RCN Notícias. Bom dia, sempre um prazer estar aqui com vocês e poder trazer aquilo que a gente tem feito lá no Hospital Regional da Costa Leste. Hoje, como que está o funcionamento do hospital, Demetrios, desde a sua inauguração em junho? Sim, nós atualmente continuamos, né, fazendo atendimento de porta aberta, pediátrico, mas a semana passada nós tivemos a alegria de pôr em funcionamento basicamente todos os 116 leitos da unidade, né, todos os leitos de UTI, né, dos 116 leitos, nós temos 10 leitos de UTI pediátrica, 10 leitos de UTI geral adulta e todos os demais leitos, 8 leitos de hospital dia, cirúrgico, todos os leitos de IPS. Então, semana passada a gente conseguiu concluir a segunda etapa de implantação do hospital e temos agora a condição, já estamos recebendo, né, os pacientes, agora não são pacientes propriamente da porta, né, mas são pacientes regulados, vindo de toda a região, para atendimento em UTI, terapia intensiva, né, nas UTIs e atendimento clínico também nos demais leitos clínicos. Quer dizer que cirurgias já são realizadas a partir de agora? Já estamos com o centro cirúrgico, já o complexo cirúrgico, já preparado, ativo, estaremos fazendo, provavelmente hoje ainda, a primeira cirurgia dentro do hospital. Estamos com toda a estrutura montada e preparados, vamos estar iniciando um atendimento solicitado pela central de regulação e em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde para fazermos cirurgia eletiva do OPER-MS. Então, a nossa perspectiva é que nesses três primeiros, final de setembro, outubro e novembro, a gente vai estar fazendo pelo menos mil cirurgias eletivas, além daquelas necessárias para o atendimento de alta complexidade que a gente vai fazer para a região. Maravilha! Quais são os tipos de cirurgias que o hospital já passa a realizar? Cirurgias eletivas, nós vamos fazer as de média complexidade, baixa complexidade, que são as colicistérias, a retirada da vesícula, a hérnias em crianças, tem alguma coisa na área de otorrinolaringologia, na área de oftalmologia também, vamos fazer bastante cirurgias de implante a emulsificação com implante de prótese. Então, são essas mil cirurgias eletivas são de uma complexidade menor. e vamos ser referência já a partir de hoje para receber um abdômen agudo, um adulto com até um ferimento de arma, uma branca, alguma coisa assim, vai poder vir para cá e nós vamos fazer o atendimento desse pessoal. E aí vamos ter também em futuro próximo atendimento inclusive da cirurgia pediátrica. Olha que interessante! Cirurgias bariátricas vocês vão começar a oferecer também, Demetrius? Sim, estamos... A cirurgia bariátrica ela demanda um procedimento prévio de pelo menos 60, 90 dias que é o atendimento multiprofissional. Então, para a gente chegar a fazer uma cirurgia bariátrica, eu preciso que o paciente passe pelo atendimento psicológico, atendimento nutricional, atendimento endócrino, de vários profissionais, de uma equipe multiprofissional e essa equipe já vai estar disponível a partir do dia 20 agora, do final desse mês já, nós já estamos com essa equipe disponível para agendamento das consultas. Ele vai passar por vários atendimentos e chegar dentro de 60 dias, nós devemos estar fazendo 60, 90 dias, esse paciente vai estar apto a fazer o procedimento cirúrgico e nós vamos estar fazendo. Que interessante. Lembrando que isso tudo é por meio de encaminhamento, né? A pessoa não é porta aberta, é um hospital referência, né? É. Uma coisa que é muito importante a gente deixar bem claro é a forma, a concepção do hospital. Esse hospital regional, nós estamos atendendo porta aberta, né? Enquanto houver essa demanda em pediatria, a gente está fazendo, mas 82% desse atendimento que a gente tem feito, ele é um atendimento de muito baixa complexidade, que na realidade não era para ser feito em hospital, tá? E a gente tem feito e vamos continuar fazendo enquanto houver demanda, o Estado nos pediu isso e nós vamos continuar fazendo. Mas a configuração do hospital, a real concepção do hospital é para atendimento de média e alta complexidade, principalmente em cardiologia e cirurgias, né? Então, a hora que o hospital tiver realmente implantado e pleno, o atendimento vai ser nessa linha, não só para Três Lagoas, mas para toda a Costa Leste, né? E então ele vai, é uma demanda de procedimentos que eram encaminhados para outros grandes centros, né? Para Campo Grande, principalmente, e que agora vão ser, vai ter a solução aqui. Então, essas cirurgias bariátricas, a cardiologia de alta complexidade e um outro grande número de cirurgias, cirurgia pediátrica, por exemplo, que eram encaminhadas, hoje nós vamos fazer aqui. É óbvio que, por enquanto, nós estamos caminhando nesse processo, agora com esses leitos, com o complexo cirúrgico implantado, já para partir do próximo mês, nós vamos estar fazendo, realizando tudo aqui. O que falta? Qual que vai ser a última etapa de implantação dos demais serviços para que o hospital esteja 100% oferecendo todos os atendimentos previstos no contrato com o governo? Desde o início, nós planejamos a implantação em três etapas, né? Já calgamos a segunda aí. E a terceira etapa sempre foi a implantação da alta complexidade em cardiologia. E para isso, a gente precisa do equipamento, que é o equipamento de hemodinâmica, que vai, por exemplo, quando eu vou fazer um cateterismo, a hemodinâmica, né? Para uma artéria entupida, alguma coisa no coração, você precisa fazer um procedimento hemodinâmico para desentupir ou colocar um estente ou até para fazer o diagnóstico mesmo, saber o que é que foi o infarto, a pessoa. E esse aparelho é a hemodinâmica que realiza, esse procedimento é a hemodinâmica que realiza. E nós fizemos, então, a aquisição do aparelho. Estamos finalizando. É um aparelho caríssimo, né? E, então, está sendo feita a aquisição. Entretanto, assim como a indústria automobilística sofreu muito com a falta de componentes, a indústria de equipamentos hospitalares também sofreu mais ainda, porque são equipamentos mais sofisticados, mais complexos. E, então, assim, o tempo de entrega desses equipamentos está muito longo. Então, nós estamos negociando com as indústrias, estamos buscando alternativas. E, então, o que falta para a gente estar plenamente... 100% é a parte de hemodinâmica. O hospital, hoje, ele tem 20.070 procedimentos. Está no nosso contrato, né? Nós iremos realizar 20 mil, mais de 20 mil procedimentos em saúde aqui para toda a população da Costa Leste. Desses, 609 são internações de alta e média complexidade. E, então, está embutido no restante todo esse atendimento de cardiologia de alta complexidade que precisa do equipamento. Então, nós vamos... Nós pretendemos, ainda não desistimos da disposição da disposição de até o início de dezembro a gente estar implantando esse procedimento também. Mesmo que tenhamos que abrir mão de outras alternativas, como, por exemplo, de repente, contratar o serviço ou alguma coisa assim. Para poder oferecer. Hoje, qual que é a média de atendimento que vocês têm feito no hospital regional? Nós, agora, antes dessa implantação dos 116 leitos e do complexo cirúrgico, nós chegamos a fazer quase um terço, em torno de 7 mil procedimentos dos 20 mil. Já estamos entre consultas, atendimento de porta, internação pediátrica. 20 mil são por mês. 20 mil é a minha meta, né? Mensal. Meu contrato é 20 mil por mês e, por enquanto, nós estávamos fazendo até um terço. Chegamos a fazer em julho e agosto, né? A inauguração foi dia 23 de junho, mas julho e agosto nós já fizemos mais de um terço desses atendimentos. E está vendo pacientes de toda a região? Sim, recebemos de toda a região. Atendemos. Tem a procura espontânea, né? Da população aqui de Três Lagos, ali no atendimento pediátrico, mas hoje nós já somos referência principalmente em pediatria já para toda a região. E agora, com a UTI pediátrica, né? Nós já estamos com três pacientes dos 10 leitos já na UTI pediátrica e na clínica pediátrica também já recebemos pacientes. As UTIs também já estão funcionando. Já estão funcionando e com paciente. E, assim, é um... A gente... fica... Se sente realizado de poder estar disponibilizando isso. Você vê a demanda, né? De toda a região, de toda a grande costa leste aqui. existe uma demanda muito grande, uma demanda reprimida, ou então ela passa pela obrigação de ter que ir para ser feita uma transferência de mais de quatro horas desse paciente indo para Campo Grande. E a gente poder atender esse paciente aqui, poder ter a resolutividade. falando de resolutividade, nós tivemos esses três meses, praticamente, dia 23, a gente completa três meses, 90 dias de inauguração. E nesses 90 dias, só o número de remoção, a diminuição do número de remoção já traz uma alegria grande para a gente. Teve muito paciente, a gente esperava ter uma quantidade muito maior de remoção de pacientes, mas foram tratados aqui e acabaram tendo... Quantos pacientes? Vocês deixaram de remover? Ah, eu, em números absolutos assim, não tenho os dados direito, mas, para você ter uma ideia, não chegou a 10 remoções em 90 dias. A gente tinha a expectativa de fazer em torno de 20, 30 remoções por mês e não chegou a 10. Hoje, aham. É assim, auspicioso a gente pensar que nós temos agora uma unidade que vai trazer uma resolutividade. E aí, essa proposta da unidade sempre foi essa. Trazer uma resolutividade para a região da Costa Leste, para a macro-regional da Costa Leste, em Três Lagoas. Então, em vez do paciente ser referenciado, essa resolutividade, essa alta complexidade ser feita... Resolvida aqui em Três Lagoas, né? Hoje o Hospital Regional está com quantos profissionais, Demetrius? Vocês já conseguiram contratar, achar todos os médicos necessários? Sim, a gente... Estamos... Em termos médicos, nós estamos já com... Plenamente, para a inauguração desses 116 leitos e o complexo cirúrgico ativo, nós tínhamos que estar com todas as especialidades, né? Todas elas já contratadas e disponíveis. Inclusive, o atendimento ambulatorial hoje já está sendo feito. Essas cirurgias, essas mil cirurgias, nós vamos fazer daqui para frente. Mas, do início do mês, nós já estamos com todos os profissionais médicos, a equipe de cirurgia já toda disponível, fazendo consultas pré-cirúrgicas. Então, a gente falou, nós vamos inaugurar o centro cirúrgico, mas os procedimentos para essa inauguração, para esse começo das atividades cirúrgicas, já estão sendo feitos desde o início do mês. Então, nós estamos com todas as equipes, a UTI já montando... As pessoas não têm, e é óbvio, não têm a ideia do quanto que a gente trabalhou para chegar nesses 116 leitos ativos. A UTI, você montar uma UTI, 10 leitos de UTI, você tem uma gama infinita de procedimentos que precisam, junto com o médico, junto com a enfermagem, corpo de enfermagem, a gente ali trabalhando sem ter o paciente ainda, mas já organizando para que a hora que tiver o paciente não pode faltar nada. Então, toda essa equipe, os profissionais da enfermagem e os administrativos que foram inseridos, iniciaram as atividades dia 5, respondendo a tua pergunta, e os médicos, já desde o dia 1º, estão todos contratados. Nós temos hoje aproximadamente 400 profissionais contratados diretos, e fora os indiretos, que são pessoal da limpeza, pessoal da nutrição, todos, eu estimo, em mais de 100 profissionais contratados indiretamente. Que maravilha! Que bom, né? Que bom saber que o Hospital Regional está funcionando, é uma realidade, faltam alguns serviços ainda, é claro que tem muitas coisas, muitas situações que não dependem do próprio governo, do próprio hospital, ir lá comprar, depende, enfim, dos fornecedores, e a gente fica torcendo para que muito em breve o hospital possa estar 100% com todo o seu atendimento disponível para a população. Obrigada, viu, Demetra, pela sua presença. oportunidade, e assim, hoje em termos de número de leitos, nós já estamos, a capacidade programada do hospital eram 116 leitos, nós estamos com 116 leitos disponíveis, estamos com o complexo cirúrgico, o atendimento ambulatorial, nós já devemos ultrapassar os 20 mil atendimentos esse mês, se não o mês que vem. E assim, é uma alegria também a gente ver a realização, independente de ainda estar faltando esse atendimento de alta complexidade, que nós vamos fazer já na realidade, nós já fazemos bastante coisa, ecocardiograma, nós já estamos fazendo já mais de 500 por mês, estamos fazendo já o atendimento em cardiologia, clínica, estamos fazendo vários procedimentos e vamos iniciar agora alguns outros procedimentos também em cardiologia já de alta complexidade. Vai faltar mesmo a hemodinâmica, mas até dezembro, se Deus quiser, nós vamos estar com esse atendimento cumprindo o cronograma que a gente tinha de forma bastante correta, tá bom? Obrigada, Demetro. Eu que agradeço. Tá aí, hoje a gente conversou com o diretor-geral do Hospital Regional de Três Lagoas, o Demetro Lago Parejo, falando um pouquinho sobre o funcionamento do Hospital Regional de Três Lagoas, 7h51. Agora, a gente já volta com mais informações, é rapidinho o intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar de um evento que aconteceu ontem na capital. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565, telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Quem acreditou no Vilas de Cartagena já ganhou! Mais de 130 famílias assinaram o contrato com a Caixa e conquistaram a sua casa própria. As obras já estão em ritmo acelerado com previsão de entrega para 2024. É a última oportunidade de conquistar sua casa com as condições de lançamento. Parcela da entrada é a partir de R$ 399,00 mensais. Zero de sinal e documentação grátis. Quem comprou primeiro já sabe quando vai parar de pagar aluguel. E o melhor, o imóvel já valorizou. Envie o WhatsApp 41991050041. Vilas de Cartagena, TECOL, 27 anos, entregando obras no prazo. Sempre que alguém deixa de se vacinar, uma brecha se abre. Para que sintomas de covid ou gripe se manifestem de forma grave. Para que doenças erradicadas como sarampo e poliomielite ressurjam. Está na hora de fechar o ciclo de imunização. Compareça uma unidade de saúde e atualize sua carteirinha na campanha de multivacinação. Governo de Mato Grosso do Sul. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Compre nas empresas participantes para encher seu cupom virtual e concorrer a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Auto Peças Mercenova, Refrigás, refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3, Três Lagoas, Solar, Pet Pesca, estoque materiais de construção. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias sete e cinquenta e quatro agora, gente, e a segunda edição do RCN Agro 2022 foi realizada ontem, viu, gente, na capital, com a especialista em gestão em risco de commodities agrícolas, a Roberta Pafaro. A gente preparou uma reportagem para vocês agora, falando um pouquinho como foi este evento na capital. A reportagem é da Isabelle Mello. O público estava empolgado com a palestra no auditório da FamaSul. Cerca de duzentas pessoas compareceram à segunda edição do RCN Agro 2022. O veterinário Rodrigo Piva não conhecia a palestrante, mas ficou interessado no assunto e na experiência de um grupo de pessoas. E a gente sete e cinquenta e cinco agora, tivemos um probleminha aí com essa reportagem. Agora sim, nós vamos falar aqui a respeito então deste evento que aconteceu ontem na capital, né gente? Um evento importante, a segunda edição do RCN Agro. São eventos que o grupo RCN de comunicação está realizando em todo Mato Grosso do Sul, tem o CBN Ação, tem o RCN que aconteceu aqui em Três Lagoas, em Dourados também. Ontem foi a vez de discutir o agro, então são palestras, eventos voltados para o agronegócio, para a economia e ontem foi a segunda edição do RCN Agro 2022, aconteceu na capital em Campo Grande, contou com a participação da especialista em gestão de risco em commodities agrícolas, a Roberta Rafaro, que esteve falando um pouquinho sobre o agronegócio, da expectativa, né? o que está previsto para o agro aí nos próximos anos, enfim. A Isabelle Mello preparou uma reportagem e a gente acompanha agora então. O público estava empolgado com a palestra no auditório da FamaSul. Cerca de 200 pessoas compareceram à segunda edição do RCN Agro 2022. O veterinário, Rodrigo Piva, não conhecia a palestrante, mas ficou interessado no assunto e na experiência de Roberta Páfaro. É importante a gente entender essa parte técnica das commodities, dos gerenciamentos de risco, da governança, das empresas que estão negociando e movimentam todo esse mercado. A advogada ligada ao setor do agro, Thais Almeida, veio com a equipe do escritório à palestra. Já atenta aos assuntos que poderia agregar para atender melhor os clientes. Para nós é muito importante aprofundar mais conhecimento sobre este assunto para poder prestar uma assessoria ainda melhor para os nossos clientes. Nós temos vários clientes do agronegócio, então é muito importante para nós aprofundar esse conhecimento. Sabendo a importância da gestão de risco na pecuária, Márcio Alves estava ansioso para entender como atuar melhor nesse setor. A gestão de risco é muito importante hoje, é uma ferramenta que poucas pessoas utilizam e tem que ser amplamente utilizada. As margens são muito apertadas hoje na pecuária, eu trabalho com pecuária, então é fundamental. Principalmente quem mexe com pecuária intensiva, que é uma tendência muito forte hoje de crescer na pecuária, a intensificação na pecuária tem que ter gestão de risco. Roberta Páforo falou sobre como aproveitar o momento de transformação e incerteza para garantir lucratividade e usar o mercado ao nosso favor. O meu objetivo não era falar o economês ou então trazer números e falar mais do mesmo, mas que eles possam sair daqui com a ideia de que o mundo está em transformação e como é que o agro brasileiro pode contribuir e também aumentar a participação de uma maneira geral em diversos países, trazendo novos produtos, utilizando a tecnologia, utilizando a transformação tecnológica e também essa questão geopolítica. parceria de sucesso, o evento contou com o apoio de vários patrocinadores. Augusto Tinoco, consultor de vendas da Campai Toyota, disse que houve uma interação importante entre os públicos. É essencial essa parceria porque é o público voltado totalmente à nossa marca. O agronegócio é muito forte hoje para a empresa Toyota Brasil e nós temos ótimos produtos que atendem esse mercado já com grande potencial. Na Mora Antigo, segundo a gerente de projetos do Grupo Atala, Fábia Padovese, a parceria com o Grupo RCN de Comunicação casou com o momento, visto que o Grupo Atala trabalha voltado ao segmento do agro. A gente trabalha na parte de agropecuária, de plantio de soja e também trabalhamos com a exploração de madeira. Então temos as florestas e agora a gente está trabalhando com processamento. Então isso tem muito a ver com o nosso negócio, com a cultura do nosso Estado e com aquilo que a CBN traz para a gente também. Então o Grupo RCN é um grupo de muita credibilidade, assim como a nossa empresa que está no mercado há mais de 57 anos. Então a gente entendeu que não tinha uma forma melhor da gente se mostrar para o mercado a não ser vinculando com um grupo de tanta respeitabilidade. Então acho que assim nasce a nossa parceria. União de longa data, a 067 Vinhos esteve presente em mais um evento do Grupo RCN. Para o sommelier da marca de vinhos sul-matogrossense, Diego Amaro, a parceria funciona como uma vitrine. A CBN já é muito importante para nós desde o início da parceria. Em parte da divulgação das duas marcas em conjunto, uma divulga a outra, mas para nós é muito importante que alcancemos o máximo possível, principalmente no Mato Grosso Sul, agora. Já estamos alcançando outros estados agora do Brasil e fora do Brasil também. Mas não há como falar de vinho sem falar de agro. O vinho, ele é agro. Então a parte mais importante do vinho e o que ele expressa é a terra. Sucesso nas parcerias e sucesso na palestra. O público saiu animado com os ensinamentos de Roberta Páfaro. O pecuarista José Afonso não conhecia o trabalho de Roberta e saiu encantado com toda a experiência da economista especialista em gestão de risco em commodities agrícolas. O mercado das exportações do movimento de soja, de milho, coisas inclusive que eu não tinha conhecimento que eu consegui captar por aqui. Advogado João Augusto Neves também aproveitou a palestra para entender o mercado e impulsionar o contato direto com os clientes. trazendo ferramentas para que o produtor que está começando a sair daquela ótica somente de produção começasse a se inteirar do mercado buscando mecanismos de proteção para a área dele, para a atividade principal dele ali. Participativo durante a palestra, ganhando até um livro da palestrante, Luiz Carlos Fernandes, consultor de novos negócios, disse que já aplicava alguns ensinamentos repassados por Roberta, mas que a experiência da economista o fez olhar para o setor de uma nova maneira. O agronegócio é uma empresa sem teto. Essa é a Roberta. Estamos sujeitos a climas todos. E ela veio falar justamente da parte de como o produtor evitar riscos à toa. Falou de rede, como assegurar, como investir, como ser conhecido lá fora, quais os produtos que nós temos que produzir para o mundo. A segunda edição do RCN Agro 2022 foi, ó, um sucesso. O público saiu contente, muita informação e o próximo evento já tem data marcada. Dia 25 de outubro, também aqui em Campo Grande com o Carlos Júlio, que estará em Três Lagos no dia seguinte, dia 26. Todo o cronograma completo e mais informações você confere no nosso portal RCN67. 8h02, já não dá tempo de mais nada, só de dar tchau, Antônio Luiz. Amanhã a gente fala dos sorteados aqui da promoção Piques Verde Amarelo, tá, pessoal? Eu quero agradecer a audiência de todos, muito obrigada pela tua participação, a gente volta amanhã a partir das 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias. Uma ótima quarta-feira para você. Apoio Hospital Auxiliadora Apoio Hospital Auxiliadora Apoio Hospital Auxiliadora